Bom dia amigo do Instagram, Eduardo Zanazi falando aqui do grupo de proteção ambiental Estamos hoje aqui com uma cena típica de um cachorrinho que fica aqui no Distrito Industrial Falamos dele agora há pouco E o comportamento dele é que todo carro que passa ele avança no carro Fazendo com que o motorista desvie e porventura um acidente possivelmente está prescrito a acontecer Vamos aguardar a passagem de um veículo para ver o comportamento deste animalzinho Neste momento temos uma moto se aproximando Ele só esboçou o movimento Acreditamos que o motoqueiro já sabia que o cachorrinho já viu devagar Olha, mais um carro passando da Coca-Cola Quase que ele atropelado e quase que o motorista desvia Então é isso, a gente pede aí as autoridades que apoiem retirado deste cachorrinho Porque ele é um grande risco a motoristas e pedestres que trafegam aqui por esta área Mais um carro atacado Então fico alerta aos condutores A existência deste cachorrinho Que acaba de atacar mais um caminho Um abraço a todos de parte E aí E aí E aí